Olá, sejam bem-vindos a mais um review aqui do canal Checkpoint Gamer. Eu sou o Fabrício Augusto e hoje teremos em nosso canal o review do mouse óptico M250 da fabricante Zalma. A proposta deste produto é oferecer uma opção simples, porém estilizada de mouses adaptáveis para destros e canhotos. O M250 tem como principal destaque em seu design uma textura diferenciada. Essa textura tenta imitar o desenho de micro-circuitos que cobrem todo o corpo do mouse. Em adição, o logotipo da Zalma está presente neste mouse. As suas laterais são na cor preta, assim como a parte central do mouse, onde estão posicionados o botão de scroll e o botão de ajuste de DPI's. O M250 aparenta ter um acabamento satisfatório. Não chega a ser tão bem produzido quanto ao modelo M350, que analisamos aqui no canal Checkpoint Gamer, mas apresenta também uma boa qualidade. Todas as bordas de junção do corpo do mouse têm um acabamento cuidadosamente bem feito. Sua base tem contatos em teflon para um melhor deslizamento, sendo que o mesmo é praticamente todo produzido em compostos plásticos, o que faz com que seja bastante leve. O revestimento do cabo é simples e não apresenta nenhuma vantagem quanto à sua flexibilidade. A ergonomia do Zalma M250 é padronizada para atender a destros e canhotos. Isto significa que o mesmo precisa ser totalmente simétrico em suas formas. A parte onde fica o dedão possui relevos igualmente distribuídos em ambos os lados do mouse para facilitar a aderência dos dedos. Os botões são bem posicionados ergonomicamente e o scroll é bastante sensível, exigindo o mínimo de esforço para ser acionado. E quando o assunto é pegada do mouse, dentre os três tipos, o Zalma M250 parece se sair melhor com o tipo Palm Grip, devido ao seu perfil alongado. Para quem não conhece os três tipos básicos de pegadas em mouse, o Palm Grip consiste em repousar a palma da mão inteira com a maior área de contato possível no mouse. O tipo Fingertip Grip consiste em apoiar o mouse com a ponta dos dedos usando o dedão como suporte. E o tipo Claw Grip ou Garra apoia o pulso, o dedão e o anular fazendo suporte à movimentação. O M250 é relativamente simples em termos de funções. Ele conta com um total de quatro botões, sendo que um deles é responsável pelo ajuste de DPIs disponíveis nos valores 800, 1200 e 1600, o que pode ser aplicado em games do gênero FPS. Quando acionado o ajuste de DPI, um LED azul acende em intensidades diferentes. O M250, por ser um mouse óptico, não está apto a trabalhar em qualquer tipo de superfície, como os mouses do tipo Laser. Dependendo da superfície e limites de DPI, o ponteiro pode perder a sua orientação, o que faz com que este produto seja obrigatoriamente utilizado com o mousepad. Os botões até que respondem bem quando pressionados. Assim como o M350, o modelo M250 apresenta um rolamento de scroll muito sensível, o que pode atrapalhar um pouco no uso em games. Sendo assim, vamos à pontuação que damos para usar uma M250, lembrando que em nosso método de avaliação, temos cinco categorias com notas que variam entre 0 e 5. Logo em seguida, daremos a nossa pontuação final. E começando, vamos falar do design, que receberá nota 2.8. A textura do M250 é bastante original e confere a este produto uma aparência única. Porém, nada mais o diferencia em design frente ao mouse comum. O quesito acabamento receberá nota 3.0. O M250 tem bordas bem trabalhadas e pezinhos feitos em teflon. Falando em ergonomia, daremos nota 2.8. Um projeto ergonômico feito para atender a destros e canhotos, além de ranhuras para melhor aderência dos botões. Porém, muito básico. Se tratando de funções, receberá nota 3.0. O M250 possui apenas incrementos de DPI com valores fixos, não apresentando nenhuma tecla programável. E por fim, no quesito responsividade, daremos nota 3.2. Embora os botões respondam bem, o rolamento do scroll é muito sensível. Nossa pontuação média para o mouse Zalman M250 é de 2.9, dentro de sua categoria de mouses cabeados de baixo custo. Particularmente, gosto bastante de mouse simples e de perfil alongado. A fabricante Zalman conseguiu atender a proposta de oferecer um produto simples, porém estilizado para atender a destros e canhotos. Se você já tem um mouse pad e deseja um produto diferenciado que custe pouco, o M250 pode ser uma opção interessante para o uso diário em casa ou mesmo no escritório. Entretanto, não é uma opção interessante para jogadores mais radicais, havendo opções mais indicadas para tal produzidas pela mesma fabricante. Este mouse e muitos outros produtos da Zalman você encontra na UOS. Então, se você se interessou por este produto, acesse www.waz.com.br. Lá tem uma série de produtos para quem é fanático por tecnologia. Mas me conte, gostou deste review? Então escreva nos comentários deste vídeo o que você achou de mais interessante. Dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, mas deixo meu grande abraço para você. Tchau, tchau!